Eu queria te fazer um propósito definido Você me chamou da ideia agora, uma coisa tão boa Quer dizer, pode ser boa pra mim ou ser boa pra você Mas eu gostaria que você marquasse um outro dia aqui Enquanto eu cheguei me ravegar, pode ser? Com certeza Pode? Com certeza Só da doida Só da doida E eu te prometi De tampouco Eu te prometi, eu te prometi, é que ele é todinho Você tá certo? Ô, Bruno É hora aí, aquele bola Bruno, Thiago Ô, Thiago, vem cá É um prazer Esse é, esse é o cara aqui Onde está você? Apareça a vida Eu vou gostar de você Tá pior que estou Tá pior que estou Nada do novo É a de ser o seu Eu até senti me importar E faz todo o lugar Eu me mudava por ti Deus faça o seu amor, querendo te rezar, pra lhe falar de amor, pra se escutar comigo, Cais que me ouvi, beijos que nunca judei, o amor que te deixei, agora eu quero lhe dar, te fazer feliz, eu sou Deus.